Essa música que a gente vai tocar agora, Fernando Brant e eu fizemos em homenagem a Teotônio Vilela. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel? Que espalha esperança e transforma a sal em mel. Quem é esse saltimbanco? Falando em rebelião. Como quem fala de amores para a moça no portão. Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal? Como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal. Quem é esse que conhece a Lagoas e Gerais? E fala a língua do povo como ninguém fala mais. Quem é esse que conhece a Lagoas e Gerais? Quem é esse que conhece a Lagoas e Gerais? De quem é essa ira santa? Essa saúde civil? Que tocando na ferida Redescobre o Brasil Quem é esse peregrino E caminha sem parar? Quem é esse meu poeta Que ninguém pode calar? Quem é esse? De quem é essa ira santa Essa saúde civil Me tocando na ferida Redescobre o Brasil Quem é esse peregrino Que caminha sem parar Quem é esse meu poeta Que ninguém pode calar Quem é esse Quem é esse Quem é esse meu poeta 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 Quem é esse meu poeta